Olá queridos, muito bom dia, como estão? Tudo bem? E a temperatura? Tem chuva por aí ou faz tempo que não chove? Como é importante a chuva, não é? Mas a nossa meditação hoje, embora fale um pouquinho sobre essa questão de chuva, ela nos traz uma lição muito importante, que vem sendo colocada pela Edna Gallington, ela que mora no sul da Califórnia. Quando ela escreve essa meditação, ela estava ali presenciando os ventos soprando, nuvens carregadas de chuva, e ela ficou feliz até por isso, porque na verdade já fazia alguns verões que não chovia, eles estavam já em racionamento de água há algum tempo. Então ela sorrindo, aceitou aquela chuva com muita alegria, mesmo que pensando nas suas laranjeiras. Aliás, nesse racionamento todo, ela confessa que recebeu algumas cartas da companhia de água, chamando a atenção dela, porque ela estava gastando mais do que devia justamente para molhar aqueles pés de laranja, pés de limão, pés de figo que ela tinha. Gente, choveu muito! A choveu horas! Aí o gramado ficou submerso, o chão embaixo dos pés de laranjeira ficou cheio de lama, de folha suja, o vento derrubou laranjas maduras, foram para o chão, enfim. Quando terminou a chuva, ela se arriscou lá para ver o que tinha acontecido no quintal. Aí o que ela viu? Aquelas brilhantes e lindas laranjas estavam caídas no chão. Ela começou a juntar. Aí olha o que acontece, na hora que ela pega a primeira laranja, a hora que ela toca com seus dedos na laranja, os seus dedos afundam ali, porque ela estava lá estragada. Uma outra que ela pega, aquela laranja dissolve nas mãos dela. Daqui a pouco ela vê uma outra que estava ali, sim, sabe, muito grande, bonitona, uma casca brilhante, aquela cara de saudável mesmo no meio da lama, né? Aí ela ficou pensando, pego ou não pego? E se ela dissolver na minha mão? Aí de uma forma cuidadosa, assim, ela pegou com os seus dedos, né? E ela notou que aquela estava firme. Aí ela continuou segurando e foi tentar retirar com cuidado e não conseguiu. Na verdade, é como se a laranja estivesse sendo puxada pela laranjeira. Acontece que aquela laranja, mesmo imersa na lama, ela estava conectada a um galho, conectada à árvore, certo? Ela estava grudada ali. Aí, enquanto ela estava retirando, ela se lembrou de um texto muito interessante, que está lá em João capítulo 15, versos 4 e 5, onde Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E que ninguém consegue sobreviver longe de Jesus. Gente, aquela laranjeira tinha sobrevivido à tempestade, à chuva e à lama, porque ela estava conectada ao galho, ela tinha permanecido ali no galho da árvore. Sabe que a gente precisa pensar a respeito disso. A vida nunca vai ser fácil. Sempre vamos ter situações, né? O deserto, a secura da vida, os ventos, as tempestades, as frustrações, as turbulências, tudo isso vem. E como é que a gente passa por isso? Será que a gente consegue vencer as tentações? Será que a gente consegue manter o nosso caráter limpo, mesmo diante da lamaceira, dos problemas que o mundo oferece e o mundo apresenta? A gente só vai conseguir isso se nós estivermos verdadeiramente conectados à Cristo Jesus. Não importa o que aconteça, mesmo que o mundo esteja em lama, nós vamos ser como laranjas, viçosas e fortes, porque estivemos conectados ao Senhor. Vamos orar por isso? Ó Deus, por favor, nos ajude nessa conexão. Jamais nos abandonemos ao Senhor. Que saímos sempre vitoriosos e sejamos fortes diante das provações da vida por Jesus. Amém. Queridos, um ótimo dia a todos e até amanhã. E não se esqueçam, Conectados à Videira.